Major Ricardo, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui na cidade de Pedreiras, Três Dela do Vale e das cidades vizinhas. Informações a respeito das ocorrências policiais, passando informação para a população que lhe assiste nesse momento. A Polícia Militar realizou operações ontem, nós fizemos várias barreiras na cidade de Pedreiras e Três Dela do Vale, fizemos também em toda a região. Essas barreiras visam aí tirar de circulação quadrinhos especializados em assaltos a banco, carros roubados ou clonados, drogas, armas. Mas nós não queremos nada com o cidadão de bem. Qualquer situação que o cidadão achar que houve algum excesso, alguma coisa, procura o Quartal da Polícia Militar. Mas nós precisamos do apoio da comunidade, nós temos que tirar essas quadrilhas aqui dentro da nossa região. Qualquer informação, qualquer coisa normal que você observar na sua rua, no seu bairro, no seu povoado, link para o Quartal da Polícia Militar não será identificado. Ontem, nas ocorrências, nós estamos aí por volta, agora, uma e meia da madrugada, uma ocorrência, segundo informações de violência doméstica, lá no Monte Cristo. O Quartal da Polícia Militar se fez presente, quando chegou lá, constatou a veracidade, mas se tratava de um surto psicótico lá do acusado. Ele teria surtado e com isso começou a agredir os seus familiares. A Polícia Militar contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, se fez presente. Nós fizemos a condução do acusado e as vítimas foram levadas aí para o Hospital Municipal. Mas já há também informações a respeito de um jovem que estava executando manobras perigosas em uma motocicleta ali nas proximidades do supermercado Matheus. Bem, a Polícia Militar se fez presente também. Nós fizemos aí a apreensão aí até a delegacia de polícia aí do menor. Informar os pais que tenham mais cautela, entregar um veículo automotor para uma criança, é crime de trânsito. O pai também pode responder aí pela imprudência do que o filho cometeu na rua. Então a gente pede esse apoio. Aí quando a polícia chega foi uma coisa meio complicada. Polícia, criança, menor, aí geralmente tem o estresse da parte da criança que a criança não entende. Então nós fizemos aí a apreensão aí. A gente conta com o apoio da comunidade, vamos continuar nossas ações. E o menor foi apresentado aí para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Major, dessa vez, para a gente finalizar, não é uma pergunta, mas sim um pedido. O senhor, como agente público da nossa segurança, falar para as pessoas que não andem com armas brancas. Nós já estamos fazendo as abordagens. Já deu para notar que a polícia intensificou, inclusive com a Guarda Municipal de Desdelha do Vale, onde nós tivemos homicídios aí. As pessoas aí cometeram crime com porte de faca. Nós estamos fazendo, inclusive, conduções. A determinação é que conduza. Não é somente pegar arma branca. De arma branca, conduzir para a delegacia e deixar o problema lá que o delegado vai resolver. Já conversando com o delegado regional, é necessário que se faça isso. E aí você se explica por que você estava com arma branca. E se for aquela pessoa acostumada, que a gente já conhece no mundo do crime, aí já vai direto.